Antes da Nintendo entrar nos Estados Unidos com o NES, o Nintendo Entertainment System ou o Nintendinho 8-bit Ela criou um protótipo de um videogame, apenas um aparelho, apresentado apenas uma vez Mas que hoje é possível ver no museu da Nintendo em Nova York E eu tô falando do Nintendo AVS, sigla pra Advanced Video System Mas qual a história desse aparelho? Por que ele não foi lançado comercialmente? O que ele tinha de especial afinal? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje Então, bora! No início dos anos 80, os consoles de videogame estavam em baixa no mundo todo E os computadores que antes já dominavam e estavam meio adormecidos Começavam novamente a aparecer, como se fosse o futuro Em todo lugar havia um representante desses aparelhos Como o MSX, o Commodore, o Amiga, GX Spectrum Esses são só exemplos O sucesso desses computadores influenciaram os consoles que vieram a ser lançados a seguir A Sega, por exemplo, lançou o SG-1000, que é um console de videogame Mas também lançou o SC-3000, que era um computador O próprio Famicom tinha teclado e programação em Basic Mark III, Atari, ColecoVision Praticamente todos os consoles receberam acessórios semelhantes Que, entre aspas, transformavam os consoles de videogames em computadores Em 1983, a Nintendo lança o Famicom aqui no Japão E começa a fazer um enorme sucesso Indo na contramão de tudo que eu disse até agora Já na Europa, esses PCs ganham mais força Se tornando extremamente populares O Brasil, nessa época, engatinhava em termos de videogame O Pong, que fazia sucesso no mundo há mais de uma década Inaugurava a relação dos brasileiros com os jogos eletrônicos Mas com outro nome Telejogo E nos Estados Unidos, acontecia o crash dos videogames Que, resumidamente, seria A Atari lançou um videogame de cartuchos Que ficou extremamente popular O Atari 2600 Esse aparelho trouxe jogos incríveis e clássicos Pitfall, Enduro, Adventure, Hero, River Hide, Keystone Keepers São só exemplos de jogos que renderam milhões de dólares Por causa desse sucesso, a quantidade de jogos aumentou de forma insustentável E a qualidade caiu na mesma proporção Deixando os estadunidenses totalmente avessos a videogame E o símbolo desse período Ficou sendo o jogo do filme ET Que foi feito às pressas Pro lançamento do filme E vendeu bastante Mas ninguém gostou do game Tinha mais gente querendo devolver Do que comprar Por isso, havia um estoque gigante Desses cartuchos E o que fazer com esse excedente? Aí vem a famosa história Dos cartuchos ET enterrados no deserto Tudo explicado e entendido até aqui, né? É extremamente necessário que vocês saibam Tudo que aconteceu no cenário até agora Pra entender como que foi lançado o Nintendo AVS Então, vamos continuar O Famicom fazia um sucesso sem precedentes aqui no Japão E a Nintendo queria de todas as formas Lançá-lo nos Estados Unidos Mas era impossível Exatamente por tudo que expliquei pra vocês até agora E principalmente Porque a Atari havia vendido a ideia De que videogame era um brinquedo E não um aparelho eletrônico Eu já contei isso numa série de vídeos Contando a história do Nolan Bushnell O fundador da Atari Vou deixar o vídeo nos cards Pra vocês verem depois É um vídeo fundamental também Se você quiser saber 100% dessa história Então, a melhor forma de introduzir um videogame Nos Estados Unidos Era desvinculá-lo totalmente Com a ideia de um brinquedo Aí nasce a ideia do Nintendo Advanced Video System Ou Nintendo AVS Mas, o que é o Nintendo AVS? Como conceito É parecer o mínimo possível com o videogame A Nintendo criou em 1984 Um protótipo do aparelho Que era um Famicom internamente Mas já vinha com teclado Pistola Gravador de fita cassete Joystick tipo manche E dois controles parecidos com o do NES Só que tudo wireless Ligado por infravermelho Os cartuchos seriam do mesmo padrão do Famicom Aquele cartucho pequenininho De 60 pinos Algo sensacional É que juntando todos esses acessórios Formavam um imenso aparelho único Com um design bem futurista Como vocês podem ver nessa imagem O Nintendo AVS foi apresentado ao público Pela primeira e única vez Na SES Consumer Electronic Show de verão De 1984 E foi um verdadeiro fiasco Os especialistas acharam terrível Não era nem PC Nem videogame E não fazia na teoria Nenhuma das coisas muito bem Por isso, infelizmente Esse projeto não foi adiante O protótipo, inclusive Nunca retornou ao Japão Estando até hoje nos Estados Unidos No Museu da Nintendo No edifício Rockefeller em Nova York Então, se você estiver em Nova York Você pode ir lá ver o Nintendo AVS Todos os motivos do aparelho não ter ido adiante Serão apenas especulações Mas poderia ser o valor de todos esses acessórios Ou parecer sério demais E essa segunda teoria até faz sentido Pois o NES, como o conhecemos hoje Ficou bem no meio termo Mesmo ele não parecendo tanto com o videogame Quando ele foi lançado nos Estados Unidos Ele foi lançado junto com o Hobby Esse robôzinho aqui E não tem como desassociar o Hobby De um brinquedo, não é mesmo? Uma curiosidade É que o nome AVS Advanced Video System Foi utilizado para um console moderno Clone do NES Com saída HDMI e tals Falo isso caso você vai procurar o nome AVS E encontre esse aparelho Tem mais uma coisa Uma possível ligação ou parceria Entre Atari e Nintendo Não sei se há ligação no caso desse protótipo Pode ser que sim Mas pode ser que ligaram essas histórias Porque a Nintendo claramente Usou o modo da Atari De nomear os consoles Porque vocês estão ligados né O Atari 2600 chama Atari VCS Video Computer System E também porque a Atari Estava agonizando em 1983 Só que assim né Mesmo que a Atari quisesse A Nintendo com certeza ia pular fora Só que como a Nintendo voltou atrás Com o protótipo em 1984 Com o fim dos consoles da Atari Naquela pegada que ela tinha Para voltar com o NES Um ano depois em 1985 Parecido com o brinquedo A galera associa que ainda tem um acordo com o Atari Eu acho até que é possível Mas não existe prova nenhuma disso E outra coisa A Nintendo nunca foi de fazer parcerias com outras empresas de videogame Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui Eu quero saber de você Você já conhecia um Nintendo AVS? Se conhecia me fala aí se eu esqueci algo E se não conhecia me fala o que achou Ah e não se esquece de me seguir no Instagram e no Twitter Arroba Vitorisui Que lá eu posto bastidores e coisas extras aqui do canal Então me segue lá Arroba Vitorisui No Twitter e no Instagram Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais